Vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, um ovo, uma colher de fermento para bolo, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar e 350 ml de água. Começando com a água, o sal e o açúcar, o fermento e a farinha de trigo aos poucos. Vamos acrescentar o ovo e 4 colheres de óleo. Vamos acrescentar a farinha de trigo que a gente retirou até dar o ponto. Vamos dar o ponto na nossa massa. Você espalha bem a farinha de trigo e vamos abrir. Para o recheio vamos usar presunto, queijo, batata, não é batata doce, batata iglesa e uma gema. Então, vocês vão colocar o presunto. Vamos colocar o queijo. A batata. Vamos dobrar. Novamente. Dobra de novo para ver o tamanho, tá? O tamanho aqui. Vocês vão recortar. Um pouquinho a mais. Fazer corte, ó. Tá? Muito prático. Na gema vocês passam a manteiga, tá? Mistura bem. Misturou. Vai passar. Agora vamos trançar. Coloca um pouco assim. Tá? 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 Olha que bacana, gente. Agora eu vou fazer o restante e já já eu volto. Mas como eu vou passar um pouco de manteiga, vamos espalhar bem. Você passa a manteiga com a gema por cima. Vamos levar no forno a 160 graus aproximadamente uns 15, 20 minutos. Então, vamos nós mesmer beetos. Hm, minuto lá, dois. Vamos lá. Obrigado.